Anda a deitar-te Os almohadas com fitas de cor Colcha de chita com barras de flores E a cabeceira tem um santo meado Volta esta noite para mim Volta esta noite para mim Canto-te um foto no silêncio Se quiseres Manda-te ao luar Que se costuma a deitar Ao nosso lado Para não vir hoje Se tu vieres Põe o meu cheiro Para te servir de coberta E um solidário Ao pé da janela aberta Os duas rosas estão a atirar Beijos vermelhos sem boca para os dar Sem o teu corpo Minha noite está deserta Volta esta noite para mim Hoje só é noite para mim Cerca da Pelos teus braços Atrevidos E o teu cheiro De este meu quarto vacio De madrugada Beijos teus lábios Adormecei todos Mandrugada Que se costuma a deitar Ao nosso lado Para não vir hoje Se tu vieres Se teus